Frase do dia, as vezes o sol nasce, as vezes a lua dorme, e as vezes se sempre você é um trouxa. Toda noite eu faço a mesma loucura, toda noite eu faço a mesma loucura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Vai, continua. Desperdiçado não é bem, guerreiro? Tinha que virar cantor. Estou sozinho no meio da rua. Vai. Não me recorde, senhor, perdão, senhor. O que, recorda? Canta uma música que você sabe, rapaz. Vai lá. Você está nervoso? Vai lá, tá um tédio aqui. Canta uma musiquinha aí, vai ficar bom, vai. Se gostou da música, Recruz, você não vai precisar pagar ou entrar nessa viatura. Exatamente, aí, ó. Canta lá, vai. Começando mais o vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Trouxa tá cantando. Você sabe o que é essa música? Tomara que saiba continuar, hein. Toda noite eu faço a mesma loucura. Como é que o cara canta? Nem tem que ir cair na vida do seu coração. Que isso? Nem essa música. Não me recordo, senhor. Ué, tá cantando até um não recorda? Sim, senhor. Tempo que eu não escuto música, senhor. Mas você só sabe essa música? Existe um bilhão, senhor. Boa noite, Guilherme. Não me recordo, senhor. Muito treinamento, muito plantão, senhor. É, muito plantão, né? Entendi. Ele até agora não cantou a música. Só sabe boa noite, eu. Sai a sua procura, não sei o que. Já cantou? Aí, eu já me traí. Aí, ó. Acreditei que era pra valer. Aí, eu já me traí. Fiquei sozinho e louca. E você... Não consigo esquecer. Ai, caramba. Apaixonado por você. Aí, cantou, hein. Aí, cantou. Agora, acho que agora ele entra sem pagar, hein. Agora, você vai ter que cantar de novo pro comando essa música. Que ele agora... Essa ele mandou, hein. Essa ele mandou, hein, senhor. Senhor, agora o senhor perdeu a música. Agora, ele tem que cantar de novo. Vai. A lua me traí. 10. Acreditei que era pra valer. A lua me traí. Fiquei sozinho e louca por você. Ah, como é que ele canta? Parece que tá cagando. Não consigo esquecer. A gente vai começar a patrulha agora, guys. Assim que terminar de cantar, eu já volto. A gente patrulhar, velho. Isso que eles falam, né, guerreiro? Tem recrutem mais do cão, né, guerreiro? Tem condição, calipso, não, guerreiro. Vamos patrulhar, pelo amor de Deus. Parece que quando ele canta, parece que tem um ovo na boca, né? Não nada. Você tem todo um preparo, né, guerreiro? Você dá uma puxada. É, você dá uma... Parece que ele tá gemendo, cantando, pô. Vamos trabalhar isso aí, guerreiro. Você vai ficar melhor aí. Vamos lá, guerreiro. É o P2. Vamos ver isso aí, guerreiro. É o cantor aí do exército isso aí. Embarca, Sancho. Embarca, porque você tá com o seu peixe, guerreiro. Você tá com o seu peixe hoje. É aí, é. Foi esse tipo, comandante. Frequência 2 aí, recruta. Pra você ver se eu não jogo você dessa viatura. Frequência 2 aí, recruta. E aí, como é que inicia aí o patrulhamento? É que é a P1 Central, né, senhor? Aqui, né? Vai, guerreiro. Vai. Você já aprendeu. Primeira barca do comando, iniciando o patrulhamento por toda a região metropolitana do Rio de Janeiro e São Paulo. Qualquer QRE e QREU jogar na rede. QSL? QSL, bom patrulhamento. Então, guerreiro. Determina o espaço que eu vou patrulhar, não. Senão eu vou acertar a sua cabeça, viu? Parece trouxa, senhor. Patrulha onde é que eu quiser. Tem em cima da montanha, viu? Aí, caralho. Parece palhaço. Vambora, gás. Vou patrulhar aí, depois vai ter coisa que... Vai ter RP dentro do quartel. Tirando isso, foi bom aí, o... Chamada no rádio. Isso, exatamente. É, vai parar não, né? Mas ele vai se ferrar, porque esse carro aqui tá muito rápido. Aviso. Desce, encosta o veículo. Nossa, tô com medo de bater nele. O bicho não sabe se vai ou volta, porra. Não, se é pinote, né? Então tá, então tá bom. Dois vai cair hoje. Pode, chama no copom. Cuidado, cuidado. Não encosta em nós, não, viu? Capê, copom. Aí é osso, mano. O cara todo lagado, velho. Meu Deus do céu, velho. Essa moto aí não tem como, velho. Essa moto não tem como. O cara não decide se ele vai ou volta, velho. Aí é osso. É, desce, encosta. Vai, filho. Não segue ele, não. É, eu só tô definindo o que ele vai fazer. É, eu tô tentando evitar, entendeu? Eu tô tentando evitar, por isso que nem tô indo muito bem. Eu tô tentando evitar, eu só tô perseguindo. Eu tô vendo o que você tá evitando. Ó, ó, ó. Mas não se preocupa, não. É, agora eu não vou evitar, não. Vai cair sozinho, você vai cair. Olha só, pô. Isso quebra, hein? Queira, a próxima, você vai atirar no pneu. Não tem condição isso aí, não. Nossa, isso que fora. Nós vamos atirar nos senhores. Para essa merda dessa moto. O cara não para, velho. Você não sabe pilotar essa merda, não. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Desce, desce. Vou dar 10 segundos pra parar. O cara não vai parar, velho. Vamos, Cavam, para. Eu vou dar lima nele. Costa, filho. Tá, tá. A próxima, você pode atirar no pneu. Porque não tem condição. Olha como é que ele tá pilotando. É, tá difícil mesmo, senhor. Vamos ver se ele estabiliza. Ah, agora se você quiser atirar, pode ir. Calma aí, vamos ver se ele estabiliza. Meu Deus, cara. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Pode ir, pode ir. A ativação do mesmo aqui com a camisa do PSG era de blacasso. Não, não, calma. Calma, calma. Segue. Só segue. Ele vai cair sozinho. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Você vai cair. Você vai cair. Vai cair. Você vai cair. Você vai cair. Você vai cair. Vai cair. Você vai cair. Caiu, caiu, viu? Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Pode ir. Vai, vai, vai. Não reage, não. Não reage, não. Vai. Não reage, não. Já foi um, já. Já foi um. O outro deitou, hein. O outro deitou, hein. Tinha outro aqui. Eu tô na mão. Eu tô na mão. Ah, sim. Eu matei esse daqui. Tentou reagir esse merdinha aqui. É, tentou reagir, eu vi. Caralho. Caralho, eu falei que ia cair. Caiu, viu? Aí, vai ali. Trouxa do caralho, velho. Tá, porra. A primeira já foi isso aí, velho. Tá, caralho. O indivíduo de camisa do PSG preto está aí, né? Positivo. Cadá, Silvio? Vou ver a roupa dele. Ah, puta céu. Olha a roupa dele aqui. Meu amigo, de novo esse PSG? É impossível que seja o meu, senhor. Eu vou tirar esse aqui dele. Só um segundo. Deixa eu ver esse aqui. Eu vou cair. Não é o mesmo de ontem, não. Não, tira a máscara dele. 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 E sabe aí, vocês bateu lá no meu colega lá, né? Ah, é seu colega, né? Beleza, aí, ó. Tranquila. Não, sete é o quanto. Quantos fuzil eu tô contando aqui? Só que deve ter uns oito. Mesmo assim, ele arranca uma trinta e oito e tenta trocar com a polícia. É corajoso. Muito bom. Você tá lidando, meu palhado. Fecha essa boca sua, viu? Fecha essa boca. Ah, minha boca tá fechada. Fecha a boca. Tá fechada. Tira essa máscara dele. Fecha a boca. Você tem dez segundos pra fechar essa boca. Tira essa máscara dele. Se não, eu vou tirar de um jeito diferente. Fecha a boca. Fecha a boca. Tá fechada. Fecha a boca. Tá quieto, cidadão. Tá na ordem, né? Você não tá ouvindo a ordem, não, seu palhaço? Pô, aqui só tem cara da Bop, né? O Bop também gosta de bater nessas porras. Deixa eu dar uma porrada nele. Comando, aquele que a gente pegou lá o mudinho, amigo dele. Acabou de falar aí. Mudinho, mudinho. É, ok. Fiz o milagre, fiz ele voltar a falar. Comando, trinta e oito, cê, ó, comando. É, ele bateu o rádio, ele bateu o rádio. Você bateu o rádio, né? Ele bateu o rádio antes de morrer. Trinta e oito, cê, cara. Fala, fala. Trinta e oito, cê, cara. Trinta e oito, cê, quatro? Trinta e oito, cê, quatro. Isso, muito bom. Não, é trinta e nove. Fica parado, pra que cê tá andando? Meu Deus, cê é essa aqui, comando. Vem cá, o seu merda. Vem cá. Ele vai apanhar, tio. Tá corrigindo o militar, parando que tem trinta e nove, seu arrombado. O seu merda. Por causa de você, o seu merda, militar morre todo dia. Toma. Vai, me corrija, vagabundo. Isso, dá nele, dá nele, dá nele. É palhaço, fica colado, bicho trouxa do caralho. Porra. Vamos ver se aqui tem ficha. Vamos ver se aqui tem ficha. Tem, tem. Amiguinho do outro lá, que cheio de ficha. Cheio de ficha, palhaço. Pra mim não tem nem condição. Pegaram as coisas dele aí? Pegaram as coisas? Você é surdo. Você é surdo? Você é... eu sou surdo? Desculpa. Pode pegar, pode pegar. Ah, não, agora? Pode pegar, pode pegar. Ó, vou te mostrar aqui o que eu mostrei pro seu amigo ontem. Que é a milagrosa essa daqui, ó. Ontem ele voltou a falar, ontem. Ontem ele voltou a falar, depois disso aqui, ó. Fiquei sabendo, eu vou... É, ficou sabendo. O que você vai fazer? É o seguinte. Cadê a 38 dele? Peraí, peraí. Já sabe, né? Passa pra mim. Você tá me ameaçando? Você tá me ameaçando? Passa pra mim. Ah, o que? Não, deixa eu olhar bem pra sua cara. Olha pra minha cara, vai. Fala, olha o que você vai fazer. Fala. Peraí, peraí. Você é um tal de ligeirinho, então... Vai, vai falando, vai. Peraí, peraí. Fica parado. Fica parado. Calma aí, seu. Você passou pra mim. Calma aí, calma aí. Tá tranquilo, tá tranquilo. Confirma o nome dele. Ligeirinho, sabe? Vou dar um tiro na cabeça desse bicho, velho. Ele tá tirando uma coisa que nem existe. Ele toca uma 38, ele tá armado, viu? Tá armado aí, Bob. O cara tá armado, hein. Tá armado, tá armado. O cara é palhaço, pô. Tentou reagir com a gente de costas, viu? Liaturas eram da PNSP. Tá doida, pô. Ele é corajoso, cara. Vai, me ameaçado, vai. Ontem tinha o mesmo engraçado também, assim. É, várias engraçadinhas, assim. Normal. Aquela moto ali, ó. Conferir se é deles, viu? Se não é roubo. Vou botar onde, senhor? Isso aqui? Confere a placa, tio. Confere a placa aí. Pega o regio dos dois aqui. Vou jogar no meio do mato, hein? Com certeza. Isso aí a família não merece nem o disposto. Vira a dupla essa porra aí, aqui. Confere se tem algum Matheus Silva engueiro desses dois aí. Fechou, fechou. Caralho, já de primeira já deu merda, já. Aí, tá com 38. Atirou contra a guarnição, você viu? Aí, eu até peguei aqui de volta. Pegou. Tá aqui, tá aqui comigo. Quer que passeou? Tá. Ele tava com 39C4, ele? Não, ele tava com dois 38 e uma C4. Nossa. Ó, tem roubo de lojinha. Roubo de lojinha, comando. Caralho, hoje tá agitado. Eu gosto disso, tio. Porra de ligeirinho, caralho. Tá metendo louco, tio. Tô com uma venda de legal lá. Ninguém leva a sério isso, não, tio. Fala de um vagabundo contra de militar. Caralho. E a Bop, por que que eu bati? Porque Bop é a mesma coisa, tio. Bop tá... Mete a porrada mesmo, tio. Tem essa não. Mas se fosse a PF, era diferente. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Taze, hein? Vai, já pára, 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 já pára. Levanta a mão, levanta a mão, vai. Levanta a mão, levanta a mão. Pode desembarcar, pode ir, pode ir. Não tenta nada. É só não tentar. Falei que ia pegar esses trouxas do caralho, irmão. Foi um flagrante. Foi um excelente aquele cidadão, hein? Aí, ó. Cidadão do bem. Cidadão do bem. Só fica na parede aí. Fica na parede. Vai lá pra lá, Zona, vai. Alguma viatura... Eita, senhor, esse aqui tá recheado, isso, ó. Tá recheado, com certeza. Cheio dessa parada aí. Isso aqui tá cheio de bocas. Eu sabia que ele vinha aqui, velho. Eu sabia, irmão. Isso, isso. Dá uma gemada no general, vai, seu trouxa. Meu Deus do céu, velho. Por que ele tá algemado com a mão na cabeça? Não tem jeito nenhum. Vamos tirar a mão da cabeça. Deixa eu botar o algemado nele aqui. Caiu, hein? Ô, comando. É. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? É, Doutor. Tem que saber perder. É complicado, hein? Tem que saber perder, exatamente. Muita coisa aí, perderam? Pode ser emboscado pelo Orbeez, cidadão. Tem uma caminhonete. Emboscada é perfeita. Você viu isso daí, hein? Caralho. Caralho, essa hoje tá de boa, filho. Só pegando na lata os caras, filho. Caralho, toda hora tá chamando, velho. Mascarado na HP, os meus aparentam ser suspeitos. Ah, tem polícia lá. Tem mais aí? Onde você comprou? Onde foi que você comprou essa parada? Achei na rua, velho. Você achou na rua? Quantos você achou? Você achou quantos na rua? Achei em 17, na HP, 20. Isso é sorte. Boa, boa. Fácil achar essas coisas na rua, né? Deve ser. Em qualquer esquina. Mas você encontrou o produto errado com os dois, ou, sargento? Tá com os dois. Então, os dois tem? Achou? Os dois tinha. Os dois acharam. Incrível. Tá bom, então. Vambora, guys. Se eu levar esse cara aqui pra presídio lá, deixar lá com a federal, eu já volto com outro, mano. O Boro. O carro meio que tá suspeito aí. Tá. E aí, tá tudo escuro ali, como é que a gente vai fazer? Vai, 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 vai. Vai, é pra descer. Vai, desce, desce, desce. Vou atirar na sua cara. Desce. Vou atirar na sua cara. P.F. P.F. Vem cá, vem cá, Guilherme. Vem cá, tem que identificar. Mão na cabeça todo mundo. O senhor tem que descer isso. Qual é a mão na cabeça? Vem cá, vem cá, todo mundo. Tá, porra, velho. Posso pegar a identificação dos senhores? Porra de P.F., tio. Tá bom. Porra de P.F. Vou pegar a identificação só um. P.F., P.F., P.F. é o caralho, tio. Vem pro canto. P.F. Continuar o camão aí, deixa eu identificar aqui. Não, deixa a identificação. O carro tá ali, o carro tá ali. O que é a porcaria aqui, tio? Tá, deixa eu só continuar aqui. Os caras tão metendo louco, velho. Desfaçadão aqui, velho. Passou lá, denuncia que os caras é mascarado. Pô, os bichos parecem burro, velho. Mascarado no hospital, porra. P.F. é pra não ser descoberta. Hã? Se a gente chegou nos caras, imagina os bandidos. Os senhores passaram atropelando alguém que não fez o hospital? Não. Não, tio. Ó, tá bom. Confirmado. Pode abaixar a mão todo mundo aí. Maravilha. Deixa eu falar pros senhores. Vou falar até baixo aqui. Tiveu uma denúncia dos senhores atropelando gente ali no hospital. Olho. Não, não. Hã? Um cidadão lá que os outros senhores já atropelou lá, viu? Não, não, não. E aí quando a gente parou lá ele confirmou que eram os senhores e aí por isso que a gente veio atrás. Não, tranquilo. Não, deve ser o Tamarok. Mas se os passaram na contramão com o som alto ainda? É, mas a gente tá investigando o Tamarok. Tá bom, vocês tão fazendo... Entendi. Tem problema não, o trabalho dos senhores. Tá bom. O PS, ele fica tão apavorado com a abordagem do EP que eles já desceram pedindo, foi pelo amor de Deus. Não, não, enfim, ó. O cara passou na contramão do nosso lado e com o som alto. Não, a gente tá agressivo de uma maneira que o PF quase se cagou inteiro. E ele tá acostumado com esse tipo de situação ali no dia a dia. Caraca da onda. Ele tá meio choque. Na hora que eu vi ele encostando, você falou assim, ah, encosta. Não, viu porra de uma, você é um baita de um trouxa, caralho. Ah, aqui desce, ô caralho, seu gado. Ah, você achou que eram as minas ali dentro, seu gado do caralho. Ah, gadada do caralho, metendo no louco aí. Ah, tentou sim, tentou. Tentou dar uma fuga, eu consegui ver. Ele tentou dar uma fuga, não adianta ele falar nada pra mim. Tentou, tentou porra nenhuma, seu troxo do caralho. Ih, tem um federal sendo feito de refém lá? Sim, senhor, sim, senhor. Nossa, a gente vai ter que ir na favela, guys. Tem um policial federal sendo feito de refém. Negativo, ainda não tem apoio aéreo. Ah, então excelente, vai lá ganhar. Pode ir, vai com Deus então, tio. Eu quero ir no chão, eu quero meter bala. Eu vou levar o blindado, tá? Pois? Vamos lá, senhor, vamos lá buscar? Bora, rápido. Vamos embora, vamos embora. Eu vou estar buscando o meu blindado, guerreiro. Positivo. Vamos embora, vamos embora, guys. Caramba, o cara quebrou o cara ali na frente. A gente tá no camaro? Tô, tô indo lá buscar o helicóptero. Vamos lá, tem que correr, tem que correr lá. Sim, sim, por aqui. Pois, senhor. Tem uma viatura da polícia militar aqui dentro da área, do lado da favela, que é o Célios. Ui, que merda, hein? Deu merda. Deu merda, deu merda. Como é a favela que até agora eu não sei qual que é? Retão. Ah, do retão, do retão. Aquela que a gente já foi, né? Isso, a que a gente invadiu. Ah, aquela ali perto do HP, né? É, mais ou menos. Acho que essa é a nossa direita dos azuis. Depois tem outra, é a outra. É a outra, é a outra, entendi. Cadê tem um laguinho ali? Qual blindado que você vai pegar? Aquela do... Aquela... Aquela da alta. Eu não quero aquela blindado de... O tanquezão não, né? É, acho que eu não tenho necessidade, a gente precisa. Sei, senhor. É. Vou pegar o blindadão e tá na favela, tio, mano. Eu sei. Vambora, vambora. Desça do blindado mais rápido que eu quero. Isso aqui demora muito em perdiçar, mas esse vidro quebra, viu? Sei, senhor. Tá bom? O dianteiro aqui não fura nada. Mas os laterais, vocês tomam urgente, lida. Só pode avisar. O vidro da frente não toma, senhor. O da frente não toma. O da lateral morre. Tá, então é bom saber disso, cara. É, cuidado. Não atira de dentro do blindado. Até porque não tem calma, senão vai recriar, chutear e vai matar nós aqui dentro. É, acerta nós. É aqui? O helicóptero não tá em TTI. Não, vermelho não é outro. Pega ali na direita aí. Vamos ficar ali onde que a gente tava, senhor, aquele dia? Isso, isso. Vai, vai, vai. Esconder aqui atrás, aqui. É, mas fica escondido. Alguma viatura na entrada? É, tem um em cima da laje. É, acho que eu vi. Queira, acho que a gente teve um visual de um em cima da laje. Tá lá em cima da laje. Tá lá. Boa visão. Vamos. Aí é com ele. Deixa ele chegar. Deixa ele chegar. Essa favela tem a saída lá dentro dela, tá? Você vai entrar e vai agressivar. Tá do helicóptero. Em cima da laje, na caixa d'água azul, senhores. Na direita. Em cima? Lá em cima, senhor? Na direita. Lá tem saída? Tá do helicóptero. 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 Sim, tá do helicóptero. Tá do helicóptero. Tá do helicóptero. Nossa, não tá vendo, não. Atirei lá na caixa d'água. Caiu, caiu. O senhor, como é que eu ia fazer? A gente vai entrar, vamos ficar por aqui. A gente vai entrar, guerreira. A gente vai entrar. Tá. Só falar. Tá na lateral. Cuidado, se é lateral, cuidado. Ó, vi um cara correndo na esquerda. Esquerda, senhor. Tem um na esquerda. Na lojinha de roupa deles. Lojinha de roupa. Ó, na lojinha de roupa, eu vi. Ó lá, lá, lá. Tem um na esquerda ali. Lojinha de roupa. Dois, dois. Eles vão tentar sair. Vão tentar sair. Ó, o senhor fala, senhor. Só mandar onde que eu tenho que ir. O senhor, é, é tipo assim. Mas não adianta a gente entrar e não tiver alguém pra tirar neles, senhor. Tem muitos, né? Tem muitos nobrevados ali, meu. Acho melhor entrar. Entrar. Ó, a gente chama atenção. A gente chama atenção e eles vão tirar o tiro, ó. Ó, vou botar o blindado, eles vão dar tiro no blindado e vocês matam eles. Eu não quero avançar pra vocês não tomarem da direita ou da esquerda, entendeu? Era, era, era PF não? Não, ali na frente? A Dalaje morreu. A Dalaje morreu. Não, a nossa frente, ó. Nossa frente, ó. Não, é PF, pô. Isso ainda não? É, PF, 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 PF! PF e pop. Mataram o de cima, mataram o de cima, mataram o de cima. O da direita nem o da Dalaje morreu. Vai, 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 vai. Eu matei o da Dalaje da direita,눈. Aí, os caras que eu vi, eles conseguiram matar. Calma. Desembarcar com o carro em movimento, porra. Rapaz, esse doido. Isso. O melhor chamou a atenção, acabou com eles. Ó, tem um caído ali em cima. Cabe essa merda, hein? Pode quebrar. Cabe essa merda. Algum dos óbvios aqui que estavam sequestrados? Passa por cima desse vagabundo aí. Tem gente aqui? Passa por cima do vagabundo. Cadê o sequestrado? Passa aí. Eu quero quebrar a mola. Novamente, colocada dentro da casa de algum traficante aí. Tá, volta. Deve ter que comer. Tá aqui no atendidor. É, Pena, cuidado. Cuidado do lago. Pode estar no lago, hein? Isso. Bom hang, rap. Tá. Dentro daquele carro, será que não pode ter ninguém, senhor? Vamos, vamos. Pera aí. Deixa eu descer. Calma, 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 calma. Eu vou colocar uma posição boa. O que a gente vai fazer, senhor? Pode desembarcar. Pode desembarcar, vai. Opa, cuidado. Mete o balão nesse carro aí, que você viu o da merda aí. A atenção até não vai cair. A atenção até não vai cair na porta. A janela, cara. Vamos subir no possível baú dele. Tem um corpo aqui. Eu não vou sair do carro, guys. Porque eu tenho que ficar... Nossa, que susto. Aquele cara achei que era bandido, velho. Conseguiram resgatar o... Conseguiram resgatar? Tem dois aqui de terno no bar. Os mesmos que a gente vem em busca estão aqui no bar, batidos. Nossa. Cuidado aí, é o helicóptero. Aqui perto do baú, viu? Caralho, é o helicóptero, tio. Aí sim, mano. Tá, porra. Pode ter mais, cuidado. O cidadão tá correndo aí, ó. Já foi liberado? O policiais... O policiais... O liberado tá passando rádio, passando rádio. O liberado tá passando rádio? Passou rádio, passou rádio. Não libera ele, não. Libera ele, não. Quem foi que liberou? Porra, liberar um cara passar rádio, porra. Tá brincadeira, velho. Passa esse cara, passa esse cara. Alguém passa esse cara, pelo amor de Deus. Vamos lá. Cara, aqui. Bota ali, ó. Bota na direita. Bota na abertura da PMS. Abaixo do carro. Aí, vamos ver, vamos ver aqui. Esses carros aqui, tem coisa limpa. Tá trancado, ó. Tudo trancado, ó. Veículo trancado. E esse de Golf aqui? E esse de Golf? Golf, Golf, Preto se aproximando, quer ser ele? A frente dos armamentos do mesmo aqui. Golf, Preto se aproximando, cara. Pode virar do ponto de 5? Acho que o cara lá foi morto. Aquele cara tá em pé, mas ele tá morto. Achei o veículo do Bob. Ai, cara. Ele tava... Ele tomou da laje. Ih, o cara da Bob aqui se machucou, hein. Nada por cima. Aí, ó. Ó, só os caras que a gente abordou, guys, ó. Do carro verde. Deu ruim demais, véi. Gente, que corpos que são os delegados? Puta, mas deixa eu tentar ver aqui. Cadê aí, delegado? Ó, tá tudo deles aqui, ó. Vamos tentar levar eles aqui, ó. Os meus tão caídos pro hospital? O camoto tá vindo, né? O médico tá aqui. Ah, já tá aqui? Deixa eu pedir pra eles vim aqui. Mas... Cadê, cadê? Eles tão na esquina da favela aqui, ó. Pô, mas que médico burro é esse? Tá lá do outro lado. Meu Deus do céu. Esses dois aí, Samu. Os dois aí, ó. Os dois aqui, ó. De terno. Os dois de terno aqui, ó. Brevidade neles aí. Não, senhor. Os terno aí, ó. Ô, senhor. Quando você for fazer o chamado, explique direito, por favor. É que aqui... Faça o trabalho só, médico. Vai lá. Certo. Tá meio complicado, né? Não, tem que explicar, não. Você tem que salvar vidas. Feito pra isso. Pô, vai tomar no céu. Quer dar sermão nos outros, pô? Dá um tiro nas moitas aqui. Pode recolher os armamentos aqui. Que é isso, sério. Positivo, pô. Para, pode ir por aí, já. Não, não. Eu avisei. Eu avisei. Estou dando um tiro nas moitas pra ver se tem alguém. Espera aí. Aê, garoto. Tá com calor. Tá com calor. Tá com calor. Tá com calor. Calma, calma, calma. Cuidado você tá lá. Cuidado você tá dando um tiro nas moitas. Caramba, tá o cara passando. Tá doido. Caramba, esse cara tá com calor aí. O cara pulou, velho. Dando um peixinho ainda. Tá de boca. Onde tá o quê, mano? Falei duas vezes que eu só tô dando um tiro na moita, velho. Já pegaram ele já? Ah, não é isso. Já pegou. Não vou falar nada, mano. Falei duas vezes no rádio. Deixa eles acharem que tem alguém lá, vai. Vai pra casa do caralho, velho. Olha esse surdo. Aí, ó. Doutor, você pode olhar, dar uma olhada no guerreiro do bop ali? Aí, os caras tão aí, ó. Os caras que eu vi me veram, velho, ó. Aí, rapaziada. Cadê? Bota lá na bolança, vocês, ó. Bota lá na bolança lá. Quer ajuda? Quer ajuda? Tá, vai. Já gastei aqui. Deixa eu levar aquele aqui. Aí. Não se incomoda não. Cair uma parada aqui na sua sala só. Não, não se incomoda não. É o cacetete. É o cacetete isso aqui. Entra aí. Deixa eu botar você aí. Esses eram os guerreiros lá, não? Era não da Maroc? Era, os caras. Conseguiu salvar aí. Os guerreiros da Maroc, é isso. Cê, boa. Caveira. Caraca, hein. Ficou tão boido aí, mano. A gente tinha pegado isso no flagrante, hein. Então, né. Tava a terra do guerreiro que tava na laje ali, comandante. Vários veículos aí. Jogar um gasolina aí. Ele tá descontrolado ali, não tá? Rapaz, eu acho que ele tá querendo pousar em cima daquela jogada ali, não tá não? Ele tá tentando pegar o guerreiro ali, eu acho, viu. Mas tá bom. Caramba. Pode ir, guerreiro. Só tô tirando as prints. Não esbarra nem, não, viu. Ele é ruim, aquele carro ali? Mas que carro o senhor tá vendo? Não tem nenhum, não. É o Chevette lá atrás, que eu tava falando, guerreiro. Chevette? É. É, lá atrás, lá atrás. Lá atrás tem o Chevette. Aonde? Olha ali, não é? É o Chevette. É o Chevette? Ah, sim, deve ser, deve ser. Eu não vi, não, guerreiro. Não vi, não. Não vi, não? Tá bom, excelente. Quebra-mola. É bom essa favela aqui de quebra-mola. É, ela é pra cidadão não machucar aí no acidente. Tá bom aí, ó. Bem sucedido, recatado aí. Excelente. Ajudou o blindado, hein, velho. Segura a multinha. É, eu vou falar pro senhor. Vou mentir não, que eu fiquei com medo que eles tiram a minha direção, hein. Eu, velho, tem que ser pipô, guerreiro. Eu tava aqui parado, normal. Eu nunca botei esse blindado ali. Aí eu tô mostindo a minha frente, é. É, também foi testado e aprovado, não passou nenhum. É intenso, é intenso o momento ali. É. Vamos voltar pra base. Vou encerrar o patrulhamento e vou bater uma conversa com o guerreiro aí, com o 06. Sim, senhor. Acho que o 06 vai aí. 06, patrulhamento da Barca Preta. Fica na Barca Preta, alguma dúvida? Não, senhor. Isso aí, isso aí. Eu acho que esse cara vai subir de patente, guys. Ele vai virar soldado, esse troço. Deu bom, deu bom. Ele veio aí e ajudou bastante. Ajudou em porra nenhuma, mas ajudou bastante, esse troço do caralho. Vamos ver o que o gado do caveiro vai fazer aí e a gente já volta aí. Foi, a gente foi uma defesa daqueles lá, né, da moto. É, disparou por mim isso. Um disparou, aí o outro viu que a gente tava de costas e ia puxar a arma também, viu. Tá. É, hoje. Vamos ver pós-munições também, viu, guerreiros, antes de guardar. Vambora, guys. Caralho, velho. Vamos ver o que vai acontecer aqui, mano. Vamos ver. Vai ter que guardar arma, tem que fazer tudo, velho. Já volto. Após essa missão aí, certo? Já não tem nenhuma mais dúvida aí, certo? Que o senhor aí tá subindo pra soldado do EB, ok? Obrigado, senhor. Terá a formatura, guerreiro. Mas eu tô adiantando pra todos os guerreiros aí que vocês já estão muito tempo de recruto. Parabéns, hein? Parabéns. TKS, senhor. Parabéns, guerreiro. Isso aí é um grande avanço. Só não seja bizonho, sabe? Soldado, hein? Não, não seja bizonho. Agora que piora, senhor. É, agora que a cobrança vem. Prega a banha pra ele ir. Aí, ó. O cara virou soldado aí, ri, porra. O senhor não tava na hora, mas ele chegou pagando de machão. Chegou, o senhor é esse que chamou aí, ó. Chama direito. Doutor, só atende aí. Vai, doutor. Ei. Não, só tô falando. Eu falei, doutor, senhor, não fala. Só atende. Só trabalho. Aí, ele ficou quieta. Tinha um fuzil na cara dele lá. Tá de brincadeira. Meu Deus do céu. O cara caiu no chão. Ele quer ficar reclamando ainda. Cheio de corpo no chão, arrego. Puta que pariu. Acho que era doutor, senão ela tinha amassado ele ali. Mas tá tranquilo. Ó, palhaça. Vai, vai atrás. CBO. Não tem condição. Eles vacila. Pode ir. Olha lá. Vamos ver. Ó, tu viu o cap note? Foi reto, né? Chiu. Fala que você iniciou o acompanhamento aí, ó. Que bem, copão? Iniciando o acompanhamento de um indivíduo de moto. Ah, o Babs subiu, hein. Não, eu acho que ele se jogou naqueles lados de terra lá, viu. Se jogou, viu. Caralho, o cara foi bem. Não deu pra mim. Mas eu não tinha visão que ele foi virado. Eu acho que ele virou esquerda ou direita, viu. Mas eu acho que ele foi no estado de chão. Isso, isso. Pode ir direto. Muito direto. Mete aí dentro, não. Que aí é saída. Aí em cima ali, ó. Vai ali nisso. Naqueles galpões em cima. Aí, ó. Vamos lá atrás dele aí. Eu vou acabar escondidinho, cara. Sem visual, copão. Isso agora é riscoado, hein. Procura. Olha ali atrás ali embaixo também. Passando a moitinha aí. Desgramado, pô. O cara virou bonito, hein. É, não. Mas é o que eu tô falando. Rapaz, motinho. Deve ter passado pela mecan... Pela prisão. Não, pagueiro. Eu vi o chamado e já sumiu, hein. Ah, agora eu vi ele. A moto? Eu vi ele. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Vai passar lá na frente. Fica olhando, fica olhando. Tá, tô olhando, tô olhando. Ah, passou, passou. Ah, tem vários, hein. Tem vários, hein. Vai com cuidado, viu. Vamos com cautela. Parece ser polícia. Não, não, não. É, não, é, não. Vai, sai. Joga, santo. Aí, ó. Aí, ó. Esse aqui tá querendo parar. Eu vou atrás do outro? Tem um acompanhamento de dividir o tiro. Quer pegar na rede. Eu vou atrás do outro, ou vou nessa? Eu quero o próximo. Eu quero o próximo. Vai. 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 Sai da frente, cidadão. Sai. 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 Cuidado com ele. Vem atrás, hein. Caralho, mano. Pode jogar. Pode jogar. Joga a buzina. Joga, 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 joga. Sou eu que tô vazando, Steve? Tá em dois, tá em dois, tá? Tá em dois. Estão dois. Esse cara tá junto, tá junto, hein. Tá junto. É, mas caga. Caga pra aquele ali. Vamos pra esse aqui. Sete. Sete. Eles estão bem suspeitos. São duas botas. Não tá parando, é pinote. Subiu, sentido mansão. Eles aí avisam, hein. Vai, vai, vai. Pode ir. Você pode esconder, entendeu? Não, então. Eu tô olhando tudo. Mas, é... Estão na vantagem. Sem visual, calando. Ah, tá. A moto é difícil. Agora eu não sei se... Por cima, por cima, por cima, por cima. Por baixo, eu não vi nada. A QTI da KPH da... Eles vão roubar alguma coisa pra cá, certeza. Senhor, eles já deram o pinote aqui. Eles entram nessas trilhas e não tem condição. Caramba, a moto é uma de esclama, bicho. Mas eles foram na direção de São Paulo, senhor. Não tem, velho. Não tem. Aquele sozinho é fácil de pegar, que ele tá com a moto de merda, aquele lá. Achando que é uma brossa. São vários. Já é o terceiro modo que a gente aborda e eles não viram. Vou tentar achar aquele... O que tá sozinho, ele vai tentar se achar com o outro. Eu acho que ele vai... O outro... Você viu que ele foi um sentido lá pra baixo, pô. Tá. Lógico, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quebrou ali na frente. Virou a direita, sentido táxi. Polícia vai pegar aí de frente. Acho que eu vi a sirene. Vai pegar de frente, Guarnição. Embaixo aí. São Paulo. Virou a direita, sentido São Paulo. Tá na quê? Boa, 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 boa. Desceu o sentido praça. Virou a direita. Direito, sentido... Beni. Eu não vi se ele subiu, tá? Direito, ele foi praia, sentido praia, Guerreiro. Virou a direita aqui. Direito. Virou a direita, retornou de novo, Banco Central. Pode ter quebrado a esquerda, tá? Ele quebrou a esquerda, certeza ali. Ele não ia ser tão burro assim, não. Eu acho que foi direto. Eu acho que foi direto, velho. Eu acho que não, acho que ele virou pra cá, pra aqueles buraquinhos. Banco Central. Eles estão por aqui. Conseguiu ver a moto, Guerreiro? Acho que era a Brobe. Que moto é essa, bicho? Ela é... É uma Tiger. Tiger é difícil demais, senhor. Tag? É uma Tiger preta. Parecia aquela SBURR, mas de... Muito rápida. Ela é muito rápida, aquela Tiger. É lá no loja. Loja. Cadê, cadê? Vambora, vambora, vambora. Senhores, loja, central, rápido. Vamos, vamos. Ih, tá com o refém. Então tá, então vai, com calma. Não, não, não. Calma aí. Baixa a arma, baixa a arma. Calma aí nada, calma aí nada. Eu quero ver o refém. Baixa a arma. Eu quero ver o refém. Eu quero ver. Mostra ele aí, mostra ele aí. Cadê o refém? Senhores, parece que era pra acontecer um assalto aqui. Eles estão lá que tem refém. Quem é esse cara aí? Vamos ver. Tá, lá. O chacau? Postivo. Todas as unidades. Tem refém, tem refém. Os caras desgramados com o seu riro, velho. Não é o banco central não, loja do central. Tá, vem trocar ideia. Vem trocar ideia. Com calma, vai. Então. Acho que nem adianta você ficar aqui porque vai demorar um pouco aqui o bagulho. Vai demorar nada. Vai demorar o caralho. Você acha que você... Você volta o tempo dessa porra? Não, mas não foi isso aqui no local. Não foi ou não. Dá teu pulo. Dá teu pulo. Eu não estou aqui pra te escutar. Eu não estou aqui pra te escutar. Então o que? Acabou, Thiago. Eu não estou falando que foi você. Eu estou te falando que você sequestrou um aí e a gente está aqui pra atender esse que é rio de sequestro. Só um momento. Marou aí. Então vai. Pode ir. Fala o que você quer ir. Eu vou esperar estourar ali, eu não estourei. Acabei de chegar aqui. Você não está entendendo que tem uma loja acontecendo agora, não? É nessa aqui? Aqui? Aqui não, né, filho? Em outro local. Então vai na outra. Então vai agora, velho. Traz o refém aí e negocia. Você está achando que você está alugando a porra do lugar aí, seu palhaço? Não estou entendendo você, não. Eu quero refém. Com vida ainda, viu? Pegamos no ato. Não vai fazer a lojinha nenhuma, não, filho. Vai negociar o refém. Ele está metendo louco ali, querendo ganhar tempo. Oba, oba. Eu quero... Deixa eu falar. Com quem que eu vou negociar? Com você? Mano, é comigo, velho. Mas eu não dei o papo. Eu não estourei aqui ainda. O problema é teu, rapaz. Eu quero um refém, cara. Vamos negociar esse refém aí, velho. Quem vai matar? Espera, vinte e nove minutos. Negociar esse refém, cara. Eu quero esse refém. Você está achando que a gente ia o quê? Fala comigo, cara. O que você quer nesse refém aí? Eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa. Não. Estou a caminho do batalhão. Você não está com pressa. Excelente. Eu estou no... Deixa eu te falar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse vai tomar, velho. Ele não está com pressa. A gente vai... Ele está tipo cagando em vida. Tem que ter ido. Tem que ter ido. Ele está covardado. Ele está morrendo de medo. É bem tudo. Se for o que a gente viu, senhor. É três pessoas lá dentro, né? Não tem fora. Dois, uma morte e um sozinho. Não tem fora. Deixa eu te explicar. Essa situação aqui não é loja, não. Essa situação aqui é sequência. Porque eles são burros. Ele quer que a polícia espera vinte minutos. É, é. Está fácil, pô. A gente virou ponto para ficar aqui estudando. Eu vou... O seu trabalho é para ele mesmo. Deixa eu te falar um negócio. Você está todo errado, ladrão. Você está tentando roubar uma loja que está vazia. Não, a gente está esperando o que o cliente vem. Ah, você vai... É, eu não quero que mate ele, não. Eu só não quero que você faça essa coisa ridícula aí. E o cliente vai comprar aí, não, cara. Está vazio. Eu quero que você dane o cliente. A polícia está dizendo que ele quiser. Você não vai negociar, você tem, velho? Você não vai negociar? Você quer que eu fique aqui parado? Esperar o que? Esperar o que, seu palhaço? Não estou te entendendo, ladrão. Ladrão, não estou te entendendo, cara. O que você quer? Ladrão. Você está esperando o que, cara? Cara, esse cofre está vazio, cara. Cap Maré, uma gestura da volta que eu tenho com a patrulha. Ô, você quer sair daqui? Está bom sair daqui, velho. É isso aí, tem que sair. Ah, velho, meu amor de Deus, o que? Não estou entendendo os ladrão, não, velho. Morou, morou, morou. Tá bom, tá bom. Então vamos negociar aí, meu irmão. Morou? QSM? Não estou entendendo, eu acho que os caras realmente estão achando... Na minha esquerda, aqui, ó. Vai, vai, vai. Eles estão em outro planeta, está drogado essas porras, né? Ah, eu quero que você se acalma, porra. Deixa eu explicar a situação. Vocês estão esperando o posto ainda mais. Calma na loja, não está entregando uma máquina. Não, 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 não. Não, 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 não. Como assim, vão embora, cara? Vocês vão se entregar? Não, não, não. Não, não. Não, não é vai embora. Não, não é vai na fuga do refém já era. Tá, entendi, vai. Tá metendo louco. Eu quero entrar lá para pegar o refém, mano. Só que tem mais um lá dentro. Uma fuga aí sem nada. A gente não vai roubar nada aqui. A gente só vai dar fuga. Vocês estão em quatro aí, ó. Só dá. Só nós dois só. Tá, tá só os dois. A gente é eles da moto lá, é os da moto. Ah, os da moto lá. Que deu piloto de nós. Mas tá bom. Deu tipo o cara da cabeça dos dois já, velho. Tá bom, tem a gente fazer um militar aqui. Não, não, não dá para mim isso aí. Ó, tá, pode entrar, dá assim, ó. Entra, entra, bop. Vambora, vambora. Entra, entra, entra. Entra na viatura. Pode ir, pode ir, pode ir, pega. Vambora, vambora, vambora. Direito, eu quero que eu te vi no... Virou aqui no meio, pro meio, pro meio, pro central, meio, pro central. Vambora, lá embaixo, lá embaixo. Bateu, 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 eu acho. Bateu não, bateu não. Que isso, o cara é rápido, hein. É, mas foi estranho, virou à esquerda. Nossa, aqui há muito tempo. Cadê o meu copo? Virou à esquerda, subindo? Tá, sentido, 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 sentido. Aí, mas aí, mas aí, aí, mas aí, aí, bate do nada, porra. Sentido praça, sentido praça, corre, corre. Meu Deus, corre, bota, sentido praça. Ninguém só aviata, olha aqui. Possa, que pariu. Meu Deus, o cara para, tá vendo que ele tá subindo, para do nada, porra. Pode ir. Ele pegou a direita. Fica de olho, fica de olho. É, ele deve ter pegado ali, ó. Pode ter sido cidadão, pode ser... É, mas não tem helicóptero. É, mas já perdeu o visual, velho. Não é possível. Meu Deus do céu, bicho. Tá bom, não perdemos nada mesmo, não roubou loja, não teve nada ali. Ele recuperou o refém importante. Meu amigo. Não tem nem condição, esses caras, eles são idiotas. Agora é bala, né? Não, não abre não. Que é isso? Aí não vai ter como não, senhor. Essa moto aí, lá pro senhor. Calma, calma. Aí, eles vão passar pra um lugar que a gente não consegue. Calma, Guerreiro. Calma. Calma. Eu já não sei nem onde que a gente sobe. Não quero dar tiro mesmo, não. Virou esquerda aí, ó. Virou esquerda. Pera aí. Pouco que tem a galerinha. Pouco que tem a galerinha. Porra, não quer atirar e me quebra, porra. Eu não vou pegar uma moto dessa, velho. Ah, é, é, é. Muito complicado essa moto maldita do caralho, velho. Tem como pegar essas motos. Tá, próxima a gente atira, mas... Ah, Guerreiro, eu queria pegar na moral. Não vou mentir, não. Pegar na moto, dá o tiro no pneu. Vai pra cá do QTH, ó. Ah, pegar essas motos é difícil, ó, não. Eu tô tentando ao máximo aqui. Dá um pipoco nesses caras, velho. Porra, que raiva, mas dá pra ter pego eles, velho. Porra, agora não vai ter mais chance não, velho. Impossível, só se esse cara ser tão burro pra passar na nossa frente. Vai, 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 vai. Vai, vai, levanta a mão, levanta a mão, vai. Levanta a mão. Vai desembarcar. Pegamos o carro da moto, tá? Continua atrás da moto. Qual que é o QTH da moto, qual que é o QTH da moto? Certeza que é um dos palhaços. Passou a sentido, vou diante, foi grove, foi grove. Já pegou o bom, que é esse pedido do primeiro da KMVP, tá aí quem tem da delta da palma da perda. Refém de capacete, tá bom. Vem, entra logo nessa viatura, vai, entra logo. Vai, 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 vai. Cara, costuma uma pacada do caralho, pô. Depois você fala, vambora. Os palhaços nossos, gente. Passa o refém nele, o refém, passa o cinturele. Vai, vai, vai embora, vai embora, não escuta não. Vai, 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 vai. Senhores, pegamos o mesmo aqui. Segundo ele, ele era refém, tá? Depois a gente avalia a situação aqui. E pegamos um, pelo menos um foi. Aquele cara tá... A direita. Me jogou da moto. Te jogou assim. Te jogou assim. Te jogou assim. Tu palhaço, acho que não sei quem é tu, não. Não enganou a gente, não. Acho que a gente não sabe essa distração, não. Você cai e ele foge com o BO. A gente é trouxa. Não tem cara de trouxa. Sabe aquela moto que o Superm tava atrás? Era a minha, mano. Um A 160. Quem que tava? Quem que falou que a gente tava atrás de moto? Não tô entendendo. Alguma viatura tava atrás de uma moto 160. E quem te falou isso? De dois caras na Tiger. E quem te falou isso? O cara me sequestrou, daí... Correndo atrás do outro. E como que você sabe que a moto que a gente tava perseguindo era essa? Porque eu vi a viatura. Ah, tá, tá. Tá bom. Nossa, se complicou cada vez mais agora. Continua abrindo a boca aí, vai. Eu quero que você continue falando. Tá bom demais. Eu sou inocente, senhor. Aham. Com essa bozaia. De novo. Porra, é um palhaço, né? Ah, ele tá dando uma borrachada nesse arrombado. Eu não fiz nada. Não tô passando o cinto em você, eu sou palhaço. Eu coloquei o cinto nele, hein, comando. Não tem condição com essa aí, não. Vai na porta. Vai na porta, você já tá me esquecendo. Vai na porta, então. Vai, o palhaço. Bora, cidadão. Isso aqui foi atraso, viu, Guarnição? Vamos atrás dessa moto aí. Isso aqui é atraso, ele tá atrasando a gente aí na fuga. Pode ir. Ele vai abrir a boca maior, porque ele só se complicou. Exato. Tava rindo, tava rindo, ele tava rindo. Mentindo, rindo. Eu duvido que ele vai falar mais aqui. É. Isso aqui te vai levar na base. Sim, eu ia ser sequestrado. É, qual que era a cor da calça deles? Eu não vi a calça, eu vi que ele tava de máscara, um chapéu, uma blusa preta. Não sabe nem falar mais, né, blusa preta. Faz o seguinte, pode levar pra garagem aí. Tá bom, que eu tô começando a ter raiva aqui. Garage? É, vamos fazer a revista ali. Pior que pode, pior que pode. Foi dar uma volta com ele, tampou ali que ele falou. Eu acreditei nisso, sabe por quê? Porque o contexto batia. Depois que eu fui ver, batia. Mas é bom que a gente puxa a informação que a gente quiser. Ah, horrível essa postura da PF aí. Não, tem problema não, você tá... Pelo... Tá lamentável lá a situação. Pelo que eu tô vendo, o senhor tá desamparado, você não tinha o que fazer e procurou uma única forma. Sim, correto. Tá, vamos ver essa situação aí. É, pô. Cabeça de ovo do caralho. Parece um ovo, pô. Vai dar um croque nessa poupa pra quebrar, velho. Parece um palhaço. O policial da polícia federal não saber fazer um boletim de ocorrência. Aí é difícil, hein. Não, isso não tem condição. O Breno tá bem aí, ô de branco? Eu tô bem. Tá bem, tá meio abatido, né. Ah, perdeu a moto, né, normal, normal. A moto e... E acho que é um perigo, porque ele tinha morte de arma e a arma estava guardada no veículo, tá? Nossa, é, mano. Tem que registrar isso aí também, né? É, registra. Tudo, tudo, toda perda tem que registrar. Mas tá bom. Tá mesmo, tranquilo. Tenta lá depois, tá? Acho que a PF deve estar ocupada mesmo. Bandido do caralho. Ah, isso não é, isso não é, isso não é. Não é, isso não é, isso não é. Eu vou te meter ele a porrada porretada ainda, você vai ver ainda. Colô, cidadão. Se corte do caralho. Bom trabalho aí. Bom trabalho. Vagabundo. Metendo o louco, tio. Ah, eu não goli muito isso aí não, hein, cê-bás? Eu também não, tá? Eu acho que ele veio meio que... Acusar, ele veio me acusar e mudou de assunto. Sim, sim, sim. O que cê acha? O que cê acha que ele tá tentando ganhar uma arma, alguma coisa? Eu acho que ele tá metendo ao louco. Tô achando que... Ele mora de lá, né? Eu acho que ele conseguiu fugir daquela favela quando a gente entrou. Isso. Porque aquela moto tava lá, eu vi a moto lá. Tava, tava, eu lembro. Tava caída. Sim, sim. Tava caída. A gente passou por cima de tudo, mas menos dela. Eu lembro que não passou por cima dela. Tá bom. Bora, guys, vou dar um corte aqui e já volto. Não sei o que a gente vai fazer agora não, já volto. Voltando aqui, guys. Olha só, agora a gente tá de motão, filho. A gente tá de motão aqui. A gente já tem que ir atrás de uma S1000, cara. Uma S1000. Fui lá na frente da DP e meteu umas balas lá. Duas S1000, se eu não me engano. A gente tá verificando isso daí. A gente vai também fazer uma patrulhinha com essa moto aqui pra treinar, entendeu? Porque ela é boa, só que ela é muito ruim de freio, tá ligado? Então, olha só. Vamos testar aqui, velho. Tomara que a gente pegue aqueles caras que deu fuga. Tomara, tomara. Tô louco. Uma porretada vai comer, tio. A gente só tem que ver pra onde que esse cara pode ir. Vamos dar uma olhada ali pela cidade e depois ir pra Groove. Bora, bora. Vamos embora. Ou por baixo aqui. Por baixo. Tá difícil de achar o cara. Vai ter. Vocês foram lá pro Rio, né? O comando, tamo aqui na Ponte Ferro. Vamos subir lá pro Rio? Deve daqui de moto. Deixa ele entrar. Vamos passar aqui na praça. Deixa ele entrar não. Vamos pegar... Olha a situação dele. A direção do hospital velho, depois quebrar pra direita e subir a rodovia. Aguarde aí, tá? Aguarde. Fica. Colou o rádio. Vamos embora. Ó, veículo. Ó, ó. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se bate com a característica. Isso é um abismo. Impossível. Esse cara tá metendo um louco, um abismo. Deixa eu perguntar a ele. Vamos ver se ele viu. Pega, pega. S1000. Pega. Para. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Tem uma perseguição aqui, ó. Arredor da praça. Arredor da praça. S1000. Que apegou com a iniciativa no perseguição numa provavelmente Tiger 800. Perdemos a mesma de vista. S1000. Ajuda a gente aqui, ó. Arredor da praça. Arredor da praça. Motocicleta do E-Bem em perseguição a S1000. S1000 na praça. Ah, essa moto é uma porcaria. Não freia, mano. Meu Deus do céu, velho. Porra de moto é essa que não freia? Acelera, mas no freio não tem disco. Nossa, porra. Volta aí, ô FMSP. Tá por aí. Tá aqui. Voltou na praça. Voltou na praça. Saiu na frente da garagem. KP Copom. Agrupamento 01 da RPM retornando o patrulhamento. Qualquer QR, QRU, só jogar na rede. Excelente. Mandei pros senhores a rua, hein. Mandei. Brasil. Mandei, eu vou te achar, senhor. Eu vou te sapecar de tio, seu filho da mãe. Isso é PSG. O mesmo tá com a camisa do PSG, ó. Direção... Banco Central. Provavelmente foi o SS1000 que efetou o disparo lá no... Direção Fazenda. Direção Fazenda. Positivo. Se puder, indo atualizando no rádio pra gente. Fazenda, Fazenda. Rua da Fazenda. Vem, vem, vem. Positivo. Porra, eu tô de moto. Não tem como. Eu tô sozinho na moto? Quer que eu faça o quê? Eu vou te pegar, tio. Para, vagabundo. Para! Para! Eu vou te pegar, tio. Só tem como acompanhando. Tem que fazer. Desloca, pô. Mesmo. Mesma, mesma, mesma rua. Mesma rua. Só vem seguindo. Tá indo em direção ao Rio de Janeiro. Positivo. Agora é duas. Agora é duas. Agora é duas. Tem um parceiro dele atrás de mim aqui. A gente já passou pela Fazenda. Direção no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ele já passou pela Fazenda? Que porra é essa, mano? Tô ali esquecendo a H na rede, por gentileza. O que esse cara fez, véi? O que esse cara fez, ele parou o amor do nada? Não, véi. Puta que pariu, mano. Caralho. Depois de três anos, os caras me acharam, véi. O cara acabou até a contagem. Eu fiquei, enfim. Fiquei aqui até o que ia me achar. Meu Deus, véi. Mano, eu falei três vezes, mano. Tô indo em direção do Rio. Direção do Rio, véi. Porra, três anos para me achar, véi. Mano, infeliz. Eu acho que eu vi o vídeo, tá, guys? Desse tempo aí deu para me ver o vídeo. Ele virou para a direita. Eu acho que ele ia retornar, mano. Eu dei uma porrada nele e voei, véi. Nossa Senhora, véi. Vamos ver o que vai dar aqui, filho. Eu devo estar todo quebrado, hein, mano. Aquela batida. Não sei que minha moto voou. A dele também. O cara nem aqui tá. Eu tenho certeza, mano. A moto dele parece ser de ferro. De aço, sei lá, véi. Vamos ver o que vai dar aqui nessa desgama. Se eu vou dar certo ou vai dar errado. Só cobre aí uma certa distância. Aí, eu tô falando aí, ó. Eu tenho pedido a sua dada aqui para batir. Vamos ver. Meu amigo PSG, se eu sair vivo dessa, irmão. Se eu sair vivo dessa, esses caras estão me levando para o hospital, filho. Se eu sair vivo dessa, eu vou pegar esses caras de um jeito, irmão. Não tem como, véi. Eu tô levando no hospital. Vamos ver se vai dar certo. Botaram aqui, pá. Vamos ver o que o médico vai fazer lá. Vamos ver. Reza para mim morrer, PSG. Reza para mim morrer, PSG. O médico tá aqui, ó. Dando a mamada, ó lá, ó lá. Tá confuso. Só dá para ver o cabelinho dele, ó. Dois minutos. Dois minutos pra isso aí dá a reiniciar, mano. Nossa Senhora, véi. Reza para mim morrer. Eu tomo de morto, viu? Para ele ter desacordado desse jeito aí, viu? Meu amigo, eu vou atrás desse PSG. Nossa Senhora, PSG. Eu vou te pegar, PSG. Meu Deus do céu, véi. Tá esquisito. Não tá aquele guerreiro lá? Vamos, Dacilva. Acorda, Dacilva. Tá lembrando de alguma coisa aí? E aí, Dacilva, o que aconteceu? O indivíduo me fechou e eu não consegui frear aquela moto ruim. Desculpa, esse homem é muito ruim aquela moto. O freio dela é excelente. Parece que não tem disco aquela moto. Porra, Dacilva, deu sorte do guerreiro que minha guardação passou pelo local. Senhor, eu não... Eu não gosto de marcar. Ninguém não, mas se eu pegar o PSG, eu vou usar esse puzil aqui agora. Tá desse jeito, né? Já tá dessa forma, já? Tá excelente. Vamos deixar ele se recuperar aí? Tá faltando pouco tempo. Samu vai cuidar do senhor aí, certo? Sim, sim. Vamos deixar o senhor aí, tá? Sim, sim. E aí, PSG, eu vou te pegar, tio. E aí, PSG, eu vou te pegar, tio. Nossa, eu vou pegar, velho. Será que alguém já fez isso, irmão? Valeu, falou e fui, bando de trouxa do caralho. E aí, PSG, eu vou te pegar, tchau. E aí, PSG, eu vou te pegar. Obrigado.